O final de semana nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão foi de registros de acidentes graves. No sábado, dia 18, logo no início da tarde, na BR-222, no município de Açailândia, foi registrado pela equipe da PRF um acidente do tipo saída de leito carroçável, lesionando gravemente o condutor. O caminhão trafegava na faixa de trânsito sentido Açailândia, Bom Jesus das Selvas, quando o condutor perdeu o controle da direção, ocupando a faixa do sentido contrário. Capotou e arrastou-se sobre o seu teto e parou com as rodas voltadas para cima no sentido oposto em que vinha. O condutor ficou imobilizado com os pés presos nas ferragens. Conforme constatações pela equipe da PRF, presente no local do acidente, não foi observado nenhum outro fator que contribuiu para a ocorrência do acidente. Dessa forma, concluiu-se que o motivo do acidente foi a perda do controle da direção. Não houve nenhum outro veículo envolvido neste acidente. Na madrugada desta segunda-feira, na BR-010, na altura do quilômetro 240, foi registrado um acidente com vítima fatal. O acidente ocorreu em uma colisão frontal envolvendo um caminhão Miscânia e uma motocicleta. O condutor da motocicleta veio a óbito no local devido ao forte impacto. Não havia marcas de freagem em ambos os lados. A colisão ocorreu na parte central da via. Relatório oficiais da PRF destaca que o condutor do caminhão trafegava em excesso de velocidade e sem descanso, dirigindo por mais de 12 horas, ininterruptas. Somando a esse fato do condutor do caminhão, vale ressaltar que a liberação da pista pelo DENIT após a manutenção acabou que a mesma ficou sem sinalização horizontal e vertical, o que aumentou o risco de acidentes na região. A colisão do acidente foi tão forte que a motocicleta se despedaçou por toda a via. O condutor da moto ficou todo mutilado e irreconhecível. No local não foi encontrado nada que identificasse o condutor da motocicleta. Em Balsas, ainda na sexta-feira, dia 17, a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de um veículo clonado. A abordagem ao veículo Renegade Branco ocorreu no quilômetro 405 da BR-230, ainda na manhã daquele dia. Após verificação dos elementos de identificação do veículo, foi constatado tratar-se de outro veículo e que o mesmo havia sido roubado, ou seja, o referido veículo era um clone, prática ilícita feita de forma a tentar lubridiar a fiscalização da polícia. O condutor do veículo foi conduzido para a 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Balsas, sendo enquadrado pelo crime de receptação. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava abordagem de rotina na BR-230, região de Balsas, quando deu ordem de parada para um veículo Renegade, da cor branca. Os policiais, então, fizeram uma busca no veículo, uma busca de rotina, verificando elementos ligados ao trânsito, porém notaram que havia sinais identificadores do veículo, adulterados, ou seja, número do chassi, número do vidro. Dessa forma, os policiais fiscalizaram com mais detalhes esse veículo e notaram que seria um clone, ou seja, o clone é um veículo que ele é roubado e transformado em um veículo idêntico a outro de forma a burlar a fiscalização, não ser pego pela polícia. Esse veículo foi roubado na cidade de Recife, há um tempo atrás, e trazido para o Maranhão, de forma a não ser pego na cidade. Então, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de prisão para o condutor, enquadrando mesmo pelo crime de receptação, e vai devolver o veículo para seu legítimo proprietário.